Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Meu nome é Isaia, se você não me conhece, vai logo se inscrevendo, deixando seu like, beleza? Compartilhe com seus amigos, deixe aquele comentário maroto. Bora para o vídeo. O vídeo de hoje, eu só quis passar um pouco da atualização, como é que está o meu físico, como eu pretendo me inserir nessa vida fitness, mais a fundo, fazer dieta, cardio, essas coisas. Eu estou me policiando, enquanto essa pandemia não me permite treinar do jeito que eu quero. Assim, mas efetivamente, até porque eu não tenho acesso a elásticos, terabentes, que é popular, que chama, aqueles garrotes cirúrgicos para fazer força elástica, enfim, eu não tenho acesso a isso. Não posso comprar cimento com muito menos latas para fazer peso de cimento, mas enfim, isso é coisa que é acessório que eu vou me virando com o que tem. Então, no caso, só alimentação no momento. Enfim, com o que eu fiz, eu consegui agora quebrar 6kg, perdi 6kg, mas infelizmente esses 6kg não foi 6kg de gordura. Foi 6kg de massa magra, então, no vídeo que eu vou botar na frente, eu demonstro um pouco o meu físico, coisinha rápida, só para vocês terem noção de como eu fiquei. Caso vocês não queiram, quer dizer, não queiram não, queiram saber como é que estava o meu físico antes, vou deixar no card aqui, ou até mesmo na descrição do vídeo, como é que estava. Beleza? Mas enfim, vou deixar o vídeo passando, qualquer coisa vocês comentam aí embaixo, o que vocês estão achando. Estou um pouco peludo, sim, mas isso é acessório, é da natureza humana. Mas enfim, espero que vocês gostem. No final, deixei uma surpresinha, que eu vou pegar esse trecho dessa surpresinha e vou subir para o Instagram. E quero que quem assistir esse vídeo vá lá no Instagram e assista também, que eu vou jogar no meu IGTV, beleza? Valeu e assista o vídeo, que no final eu vou comentar mais ou menos o que eu estou fazendo, para que eu perca mais peso. E como eu já disse, já perdi 6kg, então, vou contar como é que eu fiz isso. Desgramado. Pessoal, foi o seguinte, eu me propus a impor limites a mim mesmo, então, como eu não estou treinando, não estou fazendo cardio, não estou fazendo nada, o que é que eu fiz? Me impus limites. Comecei também a comer mais limpo, evitar mais besteiras do tipo sorvete, frituras, muita massa, no caso, bolacha, essas coisas. E isso foi me proporcionando essa quebra de peso. Além disso, eu me impus o limite, como eu já falei, a comer o que couber no prato. Aí você disse, não, mas eu posso encher o prato, mas você impõe o limite a você que lhe dê saciedade. Eu costumo usar a circunferência do fundo do prato. Deixa eu, só um instante, eu vou pegar um prato aqui e, para demonstrar. Pronto. Aqui é o prato convencional que eu tenho na minha casa. Você diz, mas você enche ele todinho, não. Só essa circunferência aqui. Certo? Vai ficar um pouquinho alto, né? Mas, de acordo com o que eu uso, só essa circunferência aqui. Então, não tem como, se eu botar esse limite de comida, eu vou me saciar e bater no olhômetro, bater as calorias que eu preciso. Agora, se você é avantajado, por favor, não me venha usar uma vasilha dessa, para dizer que seu limite é esse, sua saciedade é essa. Não, sua saciedade não é essa. Tem pessoas que comem muito, isso é fato, mas é porque o estômago delas é dilatado. O estômago, como qualquer outro músculo e órgão, ele é estimulado. Então, se você anda comendo grandes quantidades de comida, por favor, isso aqui não lhe sacia. Isso aqui mata o seu desejo. Mata o seu desejo de comer. Então, isso aqui é simplesmente gula. Certo? Certo. E tem aquelas pessoas que, realmente, se não comer essa quantidade de comida, do que caiba aqui, não vai passar fome. Mas, enfim, isso é só uma brincadeira minha. Mas, o que eu estou fazendo é isso. Usando essa tática aqui, usando só essa circunferência. Que, no meu caso, é o que me sacia. Não vou contar mais para os nutrientes, porque eu não estou fazendo dieta à risca. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe aí, comente com a galera sobre como é que está vendo o vídeo. E, se você tiver alguma dica de como eu poderia melhorar, que tipo de conteúdo você gostaria de assistir aqui, deixe aí nos comentários. Vou deixar um link aqui, em específico, para a galera que quer fazer uma dieta mais flexível. O que significa isso? Você usar alimentos do cotidiano, do que você tem acesso em casa, para atingir o seu objetivo. No caso, o objetivo físico. O seu shape, na sua estética. Beleza? É um livro bacana. Se você se interessar, clique no link aí embaixo e dê essa força para a gente. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.